Salve galera, beleza? Alexdex na área. Manos, esse vídeo que você vai assistir aí, são aqueles vídeos aleatórios que eu gravava há muito tempo atrás, beleza? Estou voltando a gravar esse tipo de vídeo, são vídeos que eu vou gravando durante a semana, é vídeo aleatório, entendeu? Alguma coisa que acontece, tanto no trabalho ou qualquer outra hora, entendeu? Eu passo alguns dias gravando, depois faço uma ediçãozinha e mando aí para vocês, beleza? Então já se inscreva no canal, deixa seu like, tamo junto! Tchau! 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 Tchau, angular! Olha os caras aí galera Ai ai, é só minha cidade mesmo Salve, salve Só boa esperança mesmo galera Segunda-feira braba Mais um dia Mais um final de tarde Mais um finalzinho de tarde aqui Os pássaros voam Aí galera Eu estou gravando pelo celular Porque nos vídeos aleatórios Eu não gravo a maioria das vezes Com a câmera mesmo Com a outra câmera Que eu uso no capacete Eu gravo mais pelo celular Porque são coisas inusitadas Do dia a dia Beleza? Vamos falar com o cachorro aqui Cheguei Ei Ei bro O cachorro está com medo Do Alex Dex Vamos seguindo aí galera Então galera Então galera Estamos aí Finalizando mais um vídeo aqui aleatório Certo? É Estou aqui dirigindo Por isso que estou olhando para a rua Mesmo estando filmando aqui A gente tem que ter muita atenção Certo? Espero que tenham gostado aí A gente vai seguindo a semana Fazia bastante tempo que eu não fazia esses vídeos aleatórios Certo? Vamos que vamos Se não é inscrito no canal Se inscreva Beleza? Vamos lá Rápido aqui Só para encerrar Grande abraço Fui Tchau Tchau Obrigado.